Oh! Aleluia! Mande suas mãos aos céus Diga isso ao Senhor Entra tudo aqui Tua casa está pronta Estamos esperando Pra te encontrar Brilha a tua luz Envolva com teu fogo Vem e toma O teu lugar Nós invocamos Acende a chama Que venha O teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Canta Cantaremos Osana 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 O noivo O noivo O noivo O noivo O noivo vem O noivo vem O noivo vem Entra tudo aqui Acende a chama Acende a chama Que venha O teu reino Nós nos rende Nós nos rendemos E tudo entregamos E tudo entregamos Osana 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 O noivo O noivo vem Osana Osana O noivo vem O noivo vem Oh, noivo vem A tua noiva te espera, Jesus A tua noiva te almeja, Jesus A tua noiva te ama, Jesus Oh, Jesus, noivo desejado Oh, noivo esperado Noivo desejado Oh, noivo esperado Nós te amamos Oh, noivo esperado Aleluia Aplauda Ele nessa noite Aplauda Ele nessa noite Aleluia Oh, Jesus Aplauda Ele nessa noite Aplauda Ele nessa noite